Olá pessoal, hoje a gente vai fazer o cadastro dos dados observados no experimento que a gente está utilizando como referência, vinculando ele ao experimento que a gente criou no tutorial anterior. Então os dados observados que a gente vai trabalhar são esses aqui da planilha que está na descrição do vídeo. Então são os seis tratamentos que a gente utilizou lá para Piracicaba. Eu tenho os resultados aqui para a criação do arquivo A, que é um resumo de todos os resultados do experimento. Então tem aqui o tratamento e o resultado de produtividade, matéria seca total, índice de colheita, entre outras informações. E aqui eu trago a sigla para identificar isso dentro da plataforma DSAT e a unidade dessas informações. Então esses dados serão utilizados para fazer o cadastro do arquivo A na plataforma DSAT. E esses dados observados, denominados arquivo T, ele é a série temporal de registro feito no experimento. Então eu vou ter aqui o tratamento, o número desse tratamento, a data de realização, de realização do experimento, a coleta desse resultado. E aqui eu tenho área foliar, peso de folha, peso de ramo, da biomassa total, peso total do legume e a área foliar específica. Tá certo? Bom, primeiro passo. A gente vem aqui na plataforma DSAT. É importante anotar esse nome aqui, ESPI 2001, que ele vai ter que ser usado para salvar o arquivo de dado observado com o mesmo nome. Então se eu clicar aqui no experimento e vier aqui em data, ele não vai mostrar nenhuma informação. No momento que eu cadastrar esse arquivo de dado observado, ele vai aparecer aqui. Então vamos usar um exemplo. Se eu pegar esse tratamento aqui, aqui ele está me mostrando os dois arquivos A, de resumo, né, dos dados de resumo que foi coletado no experimento e a série temporal aqui. Então essa é a estrutura do arquivo que a gente vai estar criando. Então eu voltei aqui, cliquei no meu arquivo lá do experimento que a gente criou e agora para fazer esse cadastro desses dados, eu venho aqui em Experimental Data. Então ele vai abrir aqui um suporte para a gente fazer a construção desse arquivo. Bom, então pode ver que ele está vazio aqui. Aqui eu tenho a opção de A, que é o resumo, né, desses dados, ou a opção T, que é a série temporal desses dados. Vamos iniciar com o arquivo da série de resumo dos experimentos. Primeiro passo, vamos salvar esse arquivo. Ele vai abrir aqui, ó, a pasta do Dessart, ele mostra todas as culturas, a gente vai vir aqui em Soja. Vou colocar o mesmo nome que eu tenho lá no meu arquivo de experimento, porque tem que ser dessa forma para ele conseguir vincular os dois. E aqui no FileType, eu defino aqui como sendo o arquivo A desse experimento, certo? Então ele já mostrou vários aqui, pode ver que ele mudou a extensão, eu posso acertar aqui para ficar de forma correta. Então ESPI2001SBA é o nosso arquivo A com o resumo dos experimentos, certo? Feito isso, a gente salvou o arquivo, eu posso vir aqui no Dessart, clico em Refresh para ele recarregar os dados, seleciono meu experimento e vejo aqui em Data, ele já aparece o arquivo. Então ele está vazio, a gente vai construir ele agora, certo? O que é importante nisso, nesse arquivo? Se a gente pegar um exemplo aqui, de um outro experimento, pegar o arquivo A, você pode ver que ele tem as informações iniciais, toda vez que quiser adicionar uma informação que o sistema não leia, eu coloco a exclamação no início, então ele está falando aqui alguns detalhes que os autores queriam salvar e aqui inicia as minhas informações. Então primeira coluna, eu sempre vou trazer o número de tratamento, então vai aparecer essa opção e eu coloco o número de tratamento. O que é esse número de tratamento? Nada mais é do que esse número aqui, aqui ó, então eu tenho tratamento 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então quando eu cadastro as informações, quando eu quero falar desse tratamento aqui, eu tenho que colocar sempre como sendo 1 e assim até o tratamento 6. Então eu clico aqui ó, venho na coluna, clico com o botão direito, ele vai abrir essa opção, primeiro já é o número do tratamento, eu dou ok e venho aqui e digito 1 até tratamento 6. Quer adicionar linha? Só clico aqui nesse botão, ele vai inserir, eu vou inserir aqui as 6 linhas que a gente precisa, acertar os números de tratamento e eu defini aqui quais são os tratamentos. Então eles são exatamente os mesmos lá do outro arquivo que a gente está utilizando. Bom, aí eu venho aqui nos meus dados observados e vou vendo quais variáveis eu tenho. A primeira delas é produtividade, trazendo a sigla aqui, H-W-A-M, eu vou buscar essa informação, clico com o botão direito aqui, ele vai abrir essa janelinha, eu venho aqui, eu posso tanto procurar pelo nome, ó, tem aqui ó, Hilt at Harvest Maturity. Pode ver que a sigla é a mesma que eu estou informando no Excel para vocês. E dou ok. E ele definiu o nome aqui em cima para essa coluna. A partir daí eu vou inserir esses resultados naquela planilha, certo? Então vem e digito aqui os valores que a gente encontrou no experimento. Bom, concluí a primeira coluna, vou para a próxima. Agora a gente vai trabalhar com C-W-A-M, que é a matéria seca total no momento da maturação fisiológica. Então está aqui a informação, ele vai aparecer aqui, ó, o peso da parte superior da planta na maturação, dou ok. E assim eu vou fazendo para todos os resultados até o final do que a gente tem nessa planilha, certo? Ponto importante, que a gente seria matéria seca, índice de colheita, área folhear máxima. Quando a gente vai incluir alguma data, ela tem duas opções. Eu posso trazer aqui, por exemplo, em dia juliano ou dias após o plantio. O ideal é sempre trabalhar com dia juliano, o sistema entende de forma melhor ele. Então a informação da planilha está em dia juliano, então a gente vai trabalhar com ele aqui no formato year, então o número final do ano, e aqui três números para o dia do ano. Então aqui na data de plantio eu vou cadastrar a data que foi realizada, certo? Da mesma forma para a fenologia. E aqui eu finalizo os arquivos, os dados observados de fenologia, certo? Então no material suplementar, vocês podem encontrar alguns papers que falam sobre a definição de cada uma das definições de fenologia, para a gente conseguir identificar isso no campo e depois utilizar aqui no modelo, certo? Então eu concluí aqui a inclusão dos dados, do resumo desses dados, né? Bom, finalizado, eu venho aqui em salvar, ele vai abrir a janela, vai aparecer o nome que a gente já definiu anteriormente, eu clico em salvar. Feito isso, eu venho aqui no The Site, pego os experimentos, clico em refresh, clico novamente aqui no experimento e vejo que o nosso arquivo de extensão SBA, ele foi atualizado, incluindo os valores aqui que a gente cadastrou, certo? Bom, o que eu posso fazer com isso? Eu venho aqui, vou rodar o experimento, fazer a simulação de todos os tratamentos, os dados que eu acabei de cadastrar, ele vai aparecer aqui nessa pasta, no Evaluate, eu venho aqui em plot, ele vai mostrar todos os outputs que a gente cadastrou, eu posso pegar aqui a fenologia e fazer a comparação entre o valor simulado com o valor observado, certo? Aqui eu tenho a estatística também, mostrando qual que é a média do observado, qual que é a média do simulado para as diferentes fases da cultura. A partir dessas informações, eu posso fazer alterações para os genéticos a cultivar padrão, nesse caso, o grupo de maturação 6 que a gente utilizou para a construção do experimento, certo? Também posso comparar aqui os outros outputs, a produtividade na maturação, então pode ver que a gente tem essa correlação, vou extrair a estatística, pode ver que a média simulada é bem superior à observada, então eu posso estar fazendo ajustes para melhorar o desempenho do modelo, certo? Isso a gente vai estar vendo na sequência na próxima aula. Bom, posso fechar aqui, voltando aqui, a gente concluiu a construção do arquivo A, certo? Posso fechar esse arquivo, ele pediu para salvar, só dou Ries, ele vai fazer salvar a alteração, mesmo processo, e aí ele finalizou e voltou para a tela inicial. Então, quando a gente vem aqui, a gente tem cadastrado o arquivo A. Vou alterar aqui para o arquivo T, da série temporal, vou vir aqui, salvar esse arquivo, ele vai abrir novamente na pasta de site, vou vir em soja, vou colocar o nome aqui, ESPI-2001, para salvar no formato do arquivo T. Então, vem aqui e muda a extensão para SBT, que é a extensão que a gente vai trabalhar, o mesmo nome de experimento, e eu salvo. A construção do arquivo é bem similar ao arquivo A. A gente pode ver aqui, nesse outro modelo, que ele é definido aqui, o tratamento, e a data. Então, são as duas colunas obrigatórias. Então, eu tenho aqui o tratamento 1, vai repetir várias vezes, depois ele acaba, começa o tratamento 2, com as diferentes datas, para as diferentes variáveis que são medidas. Pode ver que, às vezes, tem aqui menos 99. Então, o que está falando? Que para essa variável, para essa data, não houve leitura disso. Então, eu coloco menos 99, para o modelo entender que não houve dado cadastrado, nesse período. Certo? E aí, eu posso montar para isso. Pode montar dessa forma. No nosso caso, a gente tem seis tratamentos. Então, são... Primeiro, eu coloco todas as leituras do tratamento 1, 2, 3, em sequência, dessa forma. Certo? Bom, então, o primeiro item aqui, eu vou clicar com o botão direito, vou ter meu tratamento, e vou dar OK. Então, eu posso inserir aqui, se a gente pegar a nossa planilha, aqui nos dados observados na série temporal, para o tratamento 1, eu vou ter seis, sete leituras, nessas diferentes datas. Certo? Então, eu posso construir aqui, nessas sete linhas, onde eu vou inserir essas informações. Veja que, para o índice de colheita, eu só tenho o resultado final. Então, eu coloco menos 99 para as demais informações. Certo? Então, eu vou vir aqui, vou inserir, tenho quatro, vou inserir sete linhas. E todas essas sete linhas, vai me trazer informações do tratamento 1. Vem aqui, clico no botão direito, coloco a data, vejo o formato dela, ano e dia juliano, e eu posso inserir as datas em que foi feita essas avaliações. Bom, inseri aqui as seis datas, agora o processo de inserção dos dados segue o mesmo formato do arquivo A. Então, por exemplo, vou buscar aqui o índice de área foliar, ele é definido como light. Aí, encontrei ele aqui, índice de área foliar, dou OK, ele colocou o nome, e aí eu posso inserir os valores que foram medidos. Veja que nessa data, eu não tenho informação, então eu coloco menos 99. Certo? Então, inseri todas as informações do índice de área foliar para essas datas, para o tratamento 1. E assim eu posso fazer para as outras variáveis e para os outros tratamentos. bom, venho aqui em salvar, vou repetir o processo, venho aqui em Dessat, faço uma releitura, clico aqui no meu experimento, vejo que eu tenho aqui criado o arquivo T, certo? Quer editar de forma direta no bloco de notas? Eu só posso, clico aqui na lupa, e eu tenho as informações aqui, eu posso estar editando isso aqui. A desvantagem é que eu não tenho as informações das siglas aqui, mas eu posso estar trabalhando aqui também de forma direta para fazer a construção do arquivo. Bom, onde que isso vai ser utilizado? Vou vir aqui, vou rodar a simulação, venho aqui em análise, Plant Grow, e vejo que ele vai trazer aqui em negrito o índice de área foliar, então posso clicar aqui, a gente cadastrou só para o tratamento 1, e ele vai me mostrar aqui o valor simulado e o valor observado no experimento, certo? E a partir dessa informação eu posso estar trabalhando para realizar a calibração do modelo, certo? Bom, agora a gente vai incluir todas as demais avaliações, então a gente tem aqui esses índices para fazer o cadastro dos diferentes tratamentos, certo? Só venho aqui e continuo a incluir os dados aqui, bom, e aí a gente finaliza aqui a adição de todos os dados, então eu tenho seis tratamentos aqui, lateral, com as diferentes datas, as diferentes informações, eu venho aqui e salvo esse arquivo no sistema, certo? Feito isso, posso vir aqui, dar um refresh, venho aqui em Piracicaba e observo se meu arquivo teto está construído de forma adequada. Feito isso, eu posso vir novamente aqui, realizar a simulação, venho aqui no Plant Grow, é onde a gente vai encontrar as informações que a gente cadastrou, a gente pode observar que, diferentemente de anteriormente, agora eu tenho várias informações aqui em negrito, mostrando cada uma das variáveis, se eu pegar a área folhear aqui, pegar, por exemplo, três tratamentos, a gente vai ver que ele vai ter aqui o valor observado, os pontinhos, e o simulado, as linhas que a gente está observando. Então se eu pegar aqui o primeiro da data de semeadura, irrigado isso aqui, ele mostra aqui a diferença na simulação com a diferença nos dados observados também, certo? Bom, feito isso, a gente está aqui com os dados observados cadastrados para o nosso experimento, certo? Então eu posso estar observando aqui e fazendo essa comparação. No próximo passo, a gente vai partir para a calibração dessa cultivar, e aí eu vou estar recomendando algumas biografias e algumas estratégias de calibração de modelo, certo? Qualquer dúvida, a gente fica à disposição.